Eu quero andar nas cochilhas O momento que a economia precisa retomar o crescimento, o desenvolvimento, um evento como esse é um grande temor Sem dúvida nenhuma, mostra que o empresariado está com uma perspectiva positiva Eu creio que nós temos que realmente investir e essa feira é uma demonstração disso De que nós temos condições de enfrentar esse momento econômico difícil do país E trazendo aqui novas perspectivas, inovações que a feira vai demonstrar E com certeza vai ajudar a aquecer esse mercado e nós retomarmos o crescimento Uma feira de conhecimento, tecnologia, inovação, é uma feira também de grandes negócios, que é o que o Brasil precisa Precisa nesse momento, nós precisamos de pessoas determinadas, que ousem E a feira é uma demonstração disso Promover uma feira desse porte, nesse momento em que nós temos uma grande dificuldade no país É uma demonstração de força e de determinação Então parabéns a todos que idealizaram essa vigésima construção Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor Onde tudo que se planta cresce, o que mais floresce é o amor